Você já reparou que você tem tanta notícia ruim à sua volta, que se você concentrar nessas notícias, você simplesmente só fica pensando nessas coisas, elas vão aumentando, vão se expandindo e vão virando outras discussões que muitas vezes são desnecessárias. Você percebe o quanto que o seu foco de atenção vai impactar nas suas emoções e isso também vai impactar nas suas relações interpessoais. Então eu convido você a se desconectar de notícias que não vão fazer a menor diferença na sua vida. Quando você passa a se concentrar naquilo que faz diferença, naquilo que é bom, naquilo que é positivo, naquilo que te faz bem, isso faz toda a diferença na sua vida. E isso é cientificamente comprovado por uma das matérias mais concorridas na Universidade de Harvard, a psicologia positiva. Então se você se concentrar naquilo que te faz bem, pessoas, mensagens, coisas que realmente vão te engrandecer. Então busque conhecimento, troque o celular por um livro, troque mensagens, notícias por coisas que façam bem para você.